e sejam bem-vindos ao nosso canal hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos grávida de seis meses morre em acidente entre carro e van a lmg 754 bebê também não resistiu gestante fez aniversário de 38 anos na última terça primeiro e estava com um bolo no automóvel de acordo com a pmrv o motorista de uma van que puxava um trailer perdeu o controle da direção e atingiu o carro em que a grávida estava os veículos seguiam em sentidos contrários uma grávida de seis meses morreu em um acidente entre um carro e uma van a lmg 754 em curvelo mg nesta quinta-feira 3 segundo a polícia militar rodoviária a mulher foi socorrida pela concessionária que administra a via mas morreu a caminho do hospital o bebê também não resistiu a gestante que fez aniversário de 38 anos na última terça primeiro estava com um bolo no automóvel de acordo com a pmrv o motorista de uma van que puxava um trailer perdeu o controle da direção e atingiu o carro em que a mulher grávida estava os veículos seguiam em sentidos contrários ainda conforme a polícia a mulher seguia no banco do passageiro o automóvel era conduzido pelo namorado dela que foi socorrido e levado para um hospital imaculada conceição ele teve escolhações foi atendido e liberado a concessionária que administra a via a polícia informou que o motorista e um passageiro da van assinaram o termo dispensando atendimento médico o trânsito ficou paralisado por quatro horas por isso o tráfego da lmg 754 e da mg 231 foi desviado para a vr 135 o fluxo já foi normalizado a perícia da polícia civil foi chamada e as causas do acidente serão apuradas até próximo vídeo